Música Música Apresentar Música Música Olhará direito Música 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 Bom dia, senhoras e senhores! Bom dia, senhoras e senhores! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Terceiro sargento Roberto do grupamento de fuzileiros veterano. Se apresentando é o tenente Geri. Segundo tenente Geri do grupamento de fuzileiros veterano. Serviço com ou sem alteração? Sem alteração! Descansar! Vamos lá! Vamos lá! Brasil! Sou o segundo tenente Geri, um pilotor de fuzileiros veteranos. Eu e o sargento Roberto fazemos o grupo do grupamento de fuzileiros veteranos. Somos militares da reservativa. Eu servi no ano de 1991, 92, 93, no 31º batalhão de infantalismo autorizado. O sargento civil do grupamento de polícia do exército em Recife, 1970. Estamos aqui na gravação do DVD documentário da Segunda Guerra e da Guerra Frita. Apresento o terceiro sargento Roberto. Ele vai dizer quem é ele e vai dizer a patente dele. Sou o terceiro sargento Roberto, que faço parte do grupamento de fuzileiros veteranos. Sou militar da reserva ativa que se viu no ano de 1970, no décimo grupo da polícia do exército do estado de Pernambuco. Nesta parte do documentário, eu vou apresentar os aviões que foram utilizados na Guerra Frita. Como também os aviões russos do Pacto de Varsóvia e os aviões americanos da OTAN, Organização do Atlântico Norte. Antes da Guerra Fria e antes de terminar a Segunda Guerra Mundial, os aliados, já prevendo a derrota da Alemanha, se reuniram na cidade de Alta, sobre um tratado de como iria ser a divisão da Europa após a guerra. Então, por interesse econômico, foi decidido que seria dividido o bolo em dois blocos. O bloco comunista liderado pela União Soviética e o bloco dos aliados, que hoje fazem parte da Organização do Atlântico Norte. Quais são os países que fazem parte do Atlântico Norte? Canadá, França, Itália, Bélgica, Alemanha, Ocidental, entre outros países. Nós foram os três aliados que ganharam a guerra na parte capitalista. Foram os americanos, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, a Inglaterra e a França. Foram os americanos, os Estados Unidos e a França, os Estados Unidos e a França, os Estados Unidos e a França. Foram os americanos. Estamos aqui com o Sargento Roberto Na maquete dos aviões que atuam durante a Guerra Fria Neste cenário, o Sargento Roberto vai apresentar Todos os tipos e modelos de aviões que atuaram durante esse período Após a Segunda Guerra Mundial Nestas duas maquetes, eu vou apresentar os aviões Que atuaram durante a Guerra Fria E que defenderam os países do Atlântico Norte, OTAN Como aviões cargueiros e de transporte de tropas Este avião que eu vou mostrar a vocês É um bode 747 transformado em avião hospital Com dois andares, com UTI, enfermaria e o corpo médico do Exército dos Estados Unidos O que é um bode 747 transformado em aviões que atuaram durante a Guerra Fria Nesta maquete eu vou mostrar a vocês um avião de transporte de tropa francês E já no E atuou na Argélia E atuou na Argélia Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quem quer ver de perto um C-130 da Guarda Costeira Americana, não vou dar uma volta no C-130 da Guarda Costeira? Então vamos lá. Esse aqui é remotorizado, ó. Narizinho com radar. Aqui tem alguma coisa fechada, mas deve ser uma câmera bem legal. Tubos de pitô. Uma janelinha de visualização. Isso é o sensor de ângulo de ataque, que mostra qual a posição do nariz do avião em relação ao vento relativo. Entrada de ar. Mais dois tubos de pitô. Redundância, vocês sabem, né? A portinha do trem de pouso. Essa entrada de ar aqui embaixo é pra refrigerar o óleo do motor. E essa entrada aqui é o ar que vai ser queimado na câmara de combustão. Ou vai permitir a queima, é melhor dizer assim. Mas foram apresentados ao C-130 da Guarda Costeira. Nesta maqueta aqui, nós temos o avião presidencial americano, o número 1. Aqui, nós temos um avião de transporte de tropa, médio. Lá, um avião cargueiro alemão. Temos também um avião de observação antiguerrilha, da Força Aérea Americana. E temos outro avião cargueiro americano estacionado. A C-130 da Guarda Costeira. A C-130 da Guarda Costeira. A C-130 da Guarda Costeira. O que é isso?